O pai do policial foi consolado por amigos no local do crime O único filho que a gente tinha, o único filho Agora ficou os netos para substituir O crime foi nesta casa do bairro Novo Mato Grosso Os suspeitos invadiram o imóvel pulando o muro Os bandidos vieram por essa casa aqui, que estava Placa de vende-se, desocupada O muro é baixo, quatro homens encapuzados Pularam o muro, vieram pelo fundo da casa E aqui, arrombaram a porta Eu assustei com um barulho alto, me levantei correndo Quando eu vi minha porta já estava toda estourada Tinha quatro rapazes dentro de casa, com a camisa aqui na cabeça Já foi em cima do meu filho, acho que ele também assustou Porque estava dormindo, porque eu já vi ele de pé também No meio da sala, tentando se proteger com a almofada Porque o sofá estava todo virado dentro de casa Aí minha mãe acordou com o barulho de tiro Nem sei dizer quantos tiros foram Eu não sei, eles foram na minha cozinha Pegaram faca de mesa e furaram ele com a faca E eles sem poder fazer nada, desarmado A faca usada no crime ficou jogada no chão Na janela, a marca de um dos disparos Entraram por aqui Meu rapaz estava deitado nessa cama Ele dormia na sala da casa Pelo visto, teve luta corporal Um tiro foi no primeiro aqui Pelo do outro lado Vários tiros na sala Inclusive um aqui na porta Obrigado 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 Obrigado.